Mãe pra mim Vamos ir, vamos ir no cachorro Cachorro, vem aqui Vem aqui Cachorro Por que você fez isso? Até pisei no lugar sujo Ou ainda mais Cachorro, venha uma pisa Bota aqui, bota aqui Limpa isso Eu não vou precisar de malfato Deixa eu ver se é que é o que é isso Grue Limpa essa coisa aqui O cachorro fez Viva essa coisa que o cachorro fez aqui O cachorro fez aí O cachorro fez isso Ele cagou e mijou Cadê? Tá aqui Eu não Eu não Eu não sou Eu tô mal Tá E claro Só escutando música Pois tchau Fechou na minha cara É É Obrigado.